Fala pessoal, Neto Pio, mais uma edição do Pra Recordar. Hoje pra trazer na memória, compartilhar com vocês na lembrança de uns vinte e poucos anos atrás, quando eu ainda estudava no Colégio Santo Agostinho e frequentava a casa do Fernando Rocha, do Fabrício Rocha, né? E lá moravam duas figuras queridas, Dona Clara e Candinho Rocha. E toda vez que a gente fazia música lá, fazia festa, Candinho, mais do que depressa, já chegava junto pra brincar com a gente. Dona Clara, sempre muito querida comigo, quando eu almoçava lá, ela já sabia que no meu lugar na mesa tinha que ter um pote de farinha, uma colher, coisas de caissara, né? Então eu vou relembrar eles com duas músicas, um abraço especial a Demir Rocha, a Dona Rose, Cida, todos os familiares do Candinho e da Dona Clara, né? Toda vez ela cantava essa música, ela cantarolando na cozinha essa música aqui, ó. Não, eu não posso lembrar que chorei, não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que tudo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida cumprida, estrada, alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Essa é a Dona Clara cantava. E tinha uma música que só Candinho Rocha sabia. E ele cantava sempre essa aqui, ó. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Antônio Guébi, Chico Guébi, Mané Guébi, a família do seu Guébi é danado pra falar. Lá briga pai, lá briga mãe, lá briga filha, eu também sou da família, mas o Melo não vai lá. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Eu fui pro mato, cortei pau, fiz um bodoque, cortei bala de galope pra cantar o sabiá. Aquela cobra que mordeu minha cabela, que eu passei por cima dela com vontade de matar. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Vamos apanhar limão, seu João, vamos apanhar limão. Recordando essas pessoas queridas, fizeram parte da minha vida e que Deus o tenha em bom lugar. Candinho Rocha, Dona Clara e toda a família Machado. Muita saúde sempre, Machado Rocha. Saúde sempre, forte abraço.